Pessoal, corre enquanto ainda é tempo. Quer ganhar agora R$10,00 direto no seu Pix apenas por se cadastrar no aplicativo? Baixou o app, cadastrou, automaticamente você vai ganhar R$10,00 no seu Pix. Então fica comigo nesse vídeo até o final. Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu vou te mostrar agora nesse vídeo como ganhar R$10,00 direto no seu Pix agora mesmo, nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Então para fazer isso vai ser muito simples, basta apenas você criar sua conta dentro do aplicativo automaticamente você vai ganhar R$10,00. Lembrando que é por tempo limitado, então vou mostrar para vocês tudo direitinho mas antes disso pega esse vídeo, deixa o seu like, isso vai nos ajudar muito e ajuda que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas. Comenta aí abaixo também se você conseguiu ou não resgatar os seus R$10,00. Quero ver o comentário de vocês. Agora sem enrolação pessoal, bora lá e vamos ganhar os R$10,00. O meu já ganhei, já saquei e está aqui na minha mão. Valeu! Bom pessoal, meus R$10,00 já estão aqui, eu vou estar resgatando junto com vocês. Agora para você ganhar o seu é muito simples, é só criar sua conta no aplicativo. Lembrando que esse app é totalmente seguro, é o Recarga Pay. Eu utilizo ele também pessoal para estar fazendo recarga de celular, pois aqui nele eu consigo ganhar cashback de volta. Posso também estar pagando boletos, comprando gift cards e tem várias outras opções aqui que você pode estar utilizando no aplicativo. Tem também o Pix para você estar transferindo o seu dinheiro e somente você criando a sua conta no aplicativo, você já vai ganhar os seus R$10,00. Eu vou te mostrar também como você faz para estar conseguindo ganhar mais dinheiro e não somente esses R$10,00. Você pode estar vindo aqui na opção perfil e vem aqui na opção convidar amigos. Aqui você pode estar convidando os seus amigos para utilizar o aplicativo. É só vir aqui compartilhar nos seus grupos de WhatsApp ou em qualquer outra rede social que você tiver. E o seu amigo já vai ganhar R$10,00 assim que ele criar a conta. Quando o seu amigo gastar esses R$10,00 que ele ganhou, aí você vai estar ganhando R$10,00 no aplicativo. Então você pode estar convidando, por exemplo, três pessoas. Caso eles gastem uns R$10,00, automaticamente você já vai ganhar R$30,00 aqui no aplicativo. Bom, o aplicativo é bem completinho pessoal, bem legal. Quando você vai se cadastrar ele pede alguns dados, pois esse app é bem completo e bem seguro também. Não tem problema nenhum você estar adicionando. Então essa promoção está bem legal. Quando você cria a sua conta, automaticamente você ganha os seus R$10,00. Eu mesmo ganhei aqui. Eu posso estar vindo em recarga de celular e posso estar fazendo uma recarga. É só vir aqui e selecionar o número que eu quero e posso estar fazendo uma recarga, por exemplo, de R$12,00. Ah, mas eu só tenho R$10,00. Você pode vir aqui e estar colocando esses R$2,00 que faltam no seu cartão de crédito, por exemplo. Você pode estar colocando esses R$2,00 e esses R$10,00 que você ganhou vai ser descontado. Então você vai estar colocando uma recarga de R$12,00 e vai estar gastando apenas R$2,00, por exemplo. A mesma coisa você pode fazer ao pagar um boleto, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Ou comprar um gift card. Aqui tem vários tipos de gift card. Você pode estar comprando também. Então aqui em promoção com até 4% off. Tem gift cards Netflix, várias lojas aqui. Você pode estar comprando com seus R$10,00. E caso não seja R$10,00, você pode estar inteirando que ele vai descontar esses R$10,00 que você ganhou. Então caso você também queira transferir o seu valor, você pode vir aqui na opção do Pix, enviar dinheiro. É só você estar colocando a chave Pix que você quiser. E prontinho, você pode estar transferindo o seu valor para a sua conta bancária. E prontinho, agora eu já recebi os meus R$10,00 aqui no Pix. Podem ver, cai automaticamente. E agora eu posso estar gastando como eu quiser. Então, muito top mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Curte muito esse vídeo. Compartilhe o seu link com seus amigos e assim você vai conseguir ganhar muito mais de R$10,00. Tamo junto, pessoal!